Tá ligado? Aqui nós cria, nós não copia Quer pegar embalo com a topa do Pose, porra, brabão Um papo só, um papo só Né segredo pra ninguém Nós que lança, nós não copia Né segredo pra ninguém Um papo só e só um papo só Vambora, você tá sem amor Pato a pá do sul Pato a pá do sul Nós não rende pra ninguém Isso é o último O verdadeiro mantém É o Pose malvado É segredo pra ninguém Um papo só e só um papo Senta sem amor Pato a pá do sábio Aqui se cria Não se copia É isso, família, moleque na fome, dentro do controle Do mais um da tropa do sábio, aquele jeitão Vamos começar do jeito certo Alô, moleque RW, alô, Lourinho Alô, RD, alô, Pose Vamos começar, olha só Vou falar só uma coisinha Ou corre com nós, ou corre de nós, porra É o pique, é a tropa do sábio Vamos começar do jeito certo Vambora Piquezim, piquezim Piquezim, a tropa do poço Piquezim, piquezim Piquezim, a tropa do poço É o pizinho Pose, te amo É o pizinho Pose, te amo Tapa do sábio, garado, velho Pose, te amo, te amo Tapa do sábio, garado, velho Piquezim, 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 piquezim. Corim, te amo, RB, te amo, Arim, te amo Pite lhesina, troufado, superma Pite lhesina, troufado, superma Pite lhesina, troufado, superma Te fica na minha casa, uma se ama na polícia Caralho, eu sou marido Corim, eu sou marido Arim, eu sou marido Pois é, malvadão, ele é salvadão RW, malvadão, ele é salva Vai, malvadão, vai, malvadão Torim, salvadão Em cima de tudo, sangue e baixinho Nós fudendo na base, toca tudo com pressão Vai, englafão, metam força aqui na teta Vai, englafão, metam força aqui na teta Saca na minha buceta Saca na minha buceta Saca na minha buceta Até o moleque faixa a teta Vai, em perder, metam força aqui na teta Até o moleque faixa a teta Vai, soltando Vem, caralho Esse é o pique da tomba do sábio Mais pra frente, família Kiri pique, tá na pista, tá na pista E atamentos dos estúdios, caralho Vambora Moleque dentinho, alofineiro Kiri pique, vambora, vambora Na sequência, pau no outro Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Com a troca do supremo A noite é só hoje Com a troca do supremo A noite é só hoje Precisa, seu malvado Vem, é malvadão Precisa, seu malvado A noite é só hoje Só tá tudo com pressão Chamo-te um vulgo malvadão Pois eu te pergunto Você quer, você quer, putaria Pois eu te pergunto Você quer, você quer, putaria Chamo-te um vulgo malvadão Você quer, você quer, putaria Chamo-te um vulgo malvadão Mano, pose, pose, te amo, pose, pose, te amo, pose, pose, te amo, pose, 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 pose Que porra de mina maluca, tá metendo o mó broncão Só ficamos uma vez, ela vem de sufocação Hoje tive uns estresses, foi dia de operação Quase que perdi a vida pra defender o patrão Então não sufoca, tá querendo e bota Cê criou sentimento pelo AK que é o meu potente Então não sufoca, tá querendo e bota Cê criou sentimento pelo AK que é o meu potente O fã, ele é bom, pitido do ópente O alemão te fecha de gais, aquele é o meu potente O fã, ele é bom, pitido do ópente O alemão te fecha de gais, aquele é o seu potente Pois, pois, te amo, pois, te amo, pois, pois, te amo É caramba, 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 é caramba É o estolém, é o estolém, é o estolém, é o estolém. Samba, o nome mais pra frente, ó bom óbolo! É o estolém, é o estolém. Ocorre com nós ou corre de nós, óbolo! É o estolém! Pequizinho da Tropa do12. Mais uma, mais uma tem filhão! Pelégeus! Mais uma, mais uma tem filhão! Eita, vem, velé! Vem, vem, vem! Pequizinho da Tropa do12. Pequizinho da Tropa doM12. Pequizinho da Tropa doMandem! Aqui nós criamos, não copia E aí pegar em bala o cantor pode o pose, pô, gravou Sem sentimento, o pose te mete a pique e goza dentro Se der caô, mulher, contigo mesmo A tua barra do pose vai te abrindo Eu sou sem sentimento, mas eu chato aqui agora Eu sou sem sentimento, pose, te amo Em cima de tu, fengue, dai, chinos, fiquei fazendo na parte Em cima de tu, fengue, dai, chinos, fiquei fazendo na parte Teu gosto mesmo é do pz com postura Te-bu, gosto mesmo é do pz com postura Te-bu, pt-bu, pit-bu, pit-bu Te-bu, pit-bu, 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 pit-bu Pit-bu, pit-bu, pit-pi-pi-ti, pit-bu Tintilafon, Tintilafon, Tintilafon Tintilafon, Tintilafon Toca aqui, ela, que o Pintilafon gosta O Zé Salvatão, vai piranha, fica de quatro Fica de quatro, ele se bateu, vai malmar É moleque, ele é moleque No HP, no celular, no celular Amar, no celular. Pega pro lado, embrasamento, carrafinha Essa safada já volta na base, na intenção de putaria Mano, mano, R.W. R.W. Tia Boca rica, porra Mano, Lourinho, te fode Vem fazer neném Vem fazer neném Ô, mano, R.W. Te fode É, poste, tu fode É, poste, tu fode Olha só Te peço desculpa, o Pose é um puto violento Ó, te peço desculpa, o Pose é um puto violento Te peço desculpa, o R.W. é um puto violento Ela quer o R Te peço desculpa, o Lourinho é um puto violento Te peço desculpa, o R.D. é um puto violento Pra ficar com você, essa noite eu dou pinote Vem tirar meu short, vem tirar meu short Te pega de quatro, puxa o teu cabelo, só que a tua buceta ainda joga dentro Te pega de quatro, puxa o teu cabelo, só que a tua buceta ainda joga dentro Cabelo disfarçadal, com a Glock do Péu Te peço desculpa, o Pose é um puto violento Te peço desculpa, pois é puto que eu olhei Peste 4, pusei teu cabelo, saca, se você pisa joga Vem cá, tchete, tá voando, prima da fiqueposa Tá pra cara, pusei o cabelo, saca, tchaca, com força tu bota Vem cá, tchete, tá voando, prima da fiqueposa Tá pra cara, pusei o cabelo, saca, tchaca, com força tu bota Tu pusei seu malvado, por favor, favori Bote, bote, melante, e que te agradão, meu gostoso Bote, bote, melante, e que te agradão, meu gostoso Bote, bote, melante, e que te agradão, meu gostoso Beça, treze, te agradão, meu gostoso Vem cá, tchete, tá voando, sem força tu bota É o Pezê, é o Pezê... É o Pezê, é a atrapa do Pezê... É o Pezê, é os meninos do Pezê... Nois é busadão, nois tá de glock e de pentão... Nois é busadão, nois tá de glock e de pentão... Aqui na favela o Pezê é o malvadão... Aqui na favela, o PZ é o malvadão Nós é pesadão, nós tá de glock de pendão Aqui na favela, o PZ é o malvadão Chamei o vulgo malvadão na intenção da sacanagem Agora malvadona, tá cheia de vontade Me soca, me soca, me soca, me troca na treta de abate Machuca, machuca essa cachorra aqui não mate Me soca, me soca, me soca, me troca na treta de abate Machuca, machuca essa cachorra aqui não mate Machuca, machuca essa cachorra aqui não mate Vem, 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 vem caralho, vambora mais uma aquele pique PZ é o malvadão, a tropa do PZ que é perereca Aqui na favela, o PZ que é xerequinha Aqui na favela, raspadinha, limpinha, limpinha, limpinha Raspadinha, limpinha, piquicim, piquicim Raspadinha, 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 limpinha, piquim com a tropa do PZ Raspadinha, 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 limpinha, pado sofrido com a tropa do PZ PZ é xerequinha safada, abre suas perninha, abre, abre suas perninha, abre, abre suas perninha, relaxa Raspadinha, molhadinha, quando eu der uma linguada Raspadinha, molhadinha, quando eu der uma linguada Tô vai, ai, eu, expliquei no meu risco Raspadinha, raspadinha, limpinha, 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 raspadinha, limpinha Vem com a tropa do Pose, rajvadinha, 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 tropa do Supremo Céu pique família, compartilha geral, hein tá na pista, dou mais um na tropa do Supremo Que ele pique, vambora, vambora, pra cima, vem cá Tropa do Supremo, tropa do Supremo, tropa do Supremo Hoje eu brotei na festa do PZ, brotei de cantinho e do PZ Vem pra tropa do Supremo, amor, que me provocou, pra usar lança e formazinha Hoje eu broto no bico, escrevo, a pista é o seu A festa do PZ, que só tem pirãinha, que joga sem pena que... Pois é malvador, hoje eu brotei na festalonga Jogo bucetão, jogo bucetão, jogo bucetão, jogo bucetão, jogo bucetão Hoje é malvador, hoje é malvador, hoje é malvador, hoje é malvador É, tropa do Sábio, vambora, 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 crepí Hoje é malvador, hoje é malvador, hoje é malvador Essa equhincia do Supremo, joga como bucetão, o seu perfume Imagina alguma do Supremo, joga como sujeira, colinha do PZ Tropa do Mantem é foda, o xixi é pra curir Tropa do PZ é foda, onde chega a causa e bota E as piranha tão jogando, os amigos que são top Então escolhe, escolhe quem você quer que te fode Você que é o mano PZ, o RW, então soca a fonte Então escolhe, escolhe quem você quer que te fode Você que é o mano Lourinho, o RW, então soca a fonte Então escolhe, escolhe quem você quer que te fode Você que é o mano Nari ou Olafonte, soca a fonte Não percebi, me apaixonei nessa botada A minha só sabe bem, eu sou macetada Desse jeito que tu mete, eu já tô com fonte Só sucada, rolando até de madrugada Joga você no cima da vara, vem pras colinha do PZ Joga você no cima da vara, vem pras colinha do Manta Monta 10 pra você, monta 10 pra você Tá bom de pegar, tá bom de pegar, vambora Mais uma que tá parando tudo Com a tropa do supremo, a noite é só o dia Com a tropa do supremo, a noite é só o dia Pois eu te pergunto, você quer, você quer putaria? Lourinho, eu te pergunto, você quer, você quer putaria? É ainda, eu te pergunto, você quer, você quer putaria? De jeito que ela foi, eu te pergunto, você quer, você quer putaria? Você, você, você quer? Moleque, faz grita erro, bora, porra! Você, 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 você quer? Você quer, você quer putaria? Vem, vem, pose, me enche de tesão Faz da minha buceta, seu taque de diversão Vem, vem, lourinho, me enche de tesão Faz da minha buceta, seu taque de diversão Vem, vem, TRT, me enche de tesão Faz da minha buceta, seu taque de diversão Vem, vem, arinha, me enche de tesão Faz da minha buceta, seu taque de diversão Então bota pra fora a porta vai, então bota pra fora Soca linguinha, com a linguinha, com a linguinha na sua cabecinha A gente lembra, com a linguinha, com a linguinha na sua cabecinha Essa aqui é o que você, empilador, meu Deus, sobradinho Já fico em cidado, o jeito que a mamãe faz Essa aqui é o que você, empilador, meu Deus, sobradinho Já fico em cidado, o jeito que a mamãe faz Dentro de quatro paredes ela fica safadona Trapado mantém, entapa a cela de lança PZ, entapa a cela de lança Vai, mano, Rw, entapa a cela de lança Vai, mano, Larim, entapa a cela de lança Vai, mano, Rb, entapa a cela de lança Vai, mano, Lafão, entapa a cela de lança Vai, vai, PZ, vai, vai, PZ, pede com você aqui na teta Vai, vai, Lourinho, vai, RB, vai, Lafão Vai, 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 B, 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 B Mano pose, hoje eu quero ser sua Torim, hoje eu quero ser sua RD, hoje eu quero ser sua DJ Lafão, hoje eu quero ser sua Me pega como nerd pra eu largar a vida de puta Hoje na minha cama é sequência de uma seta Eu te dei oportunidade pra estourar minhas peretas Hoje na minha cama é sequência de uma seta Eu te dei oportunidade pra estourar minhas peretas Toca, buçoca, buçacaba, buçacaba, buçacaba Kiwaka, buçacaba, buçacaba, banta Olha só, é hoje que tu fode com a tropa do mantém Calma que cê é uma nova moleque KF, olha só, essa aqui é foda Relaxa que hoje tu tá com os inimigos do fim O bebê até o baile acabar e comer piranha é tudinho O bebê até o baile acabar e comer piranha é tudinho Relaxa que hoje tu dá pros inimigos do fim Relaxa que hoje tu dá pros inimigos do fim Relaxa que hoje tu dá pros inimigos do fim Joga a bunda de ladinha, ainda faço coraçãozinho Porque hoje eu tô sentando pros inimigos do fim Joga a bunda de ladinha, ainda faço coraçãozinho Porque hoje eu tô sentando pros inimigos do fim Porque hoje eu tô sentando pros inimigos do fim O BZ e o RW vai mandar pra tu assim O KF e o Lafom vai mandar pra tu assim Relaxa que hoje tu dá pros inimigos do fim Relaxa que hoje tu dá pros inimigos do fim Se é pra manter a tropa, manter se é pra raja, nós tá soltinho Hoje a tropa do Supremo vai mandar pra tu assim Vem foda, vem foda, vem foda Vem foda, vem foda, vem foda, vem foda Vambora de pegar, vambora, vambora, vambora família Vem foda, vem foda, vem foda Vem foda, vem foda Vambora, Lafom É isso, vambora, Lafom Tem que ter um putaria pra ela desaparecer Tem que ter um match bala, só puxaremos correr Vambora, vambora, moleque Vem foda, vem foda Tó na faixa preta que te fode a noite Tó na faixa preta que te fode a noite Imagina o mano Pose me empurrando a pica Imagina o RW me empurrando a pica Imagina o loirinho me empurrando a pica Imagina o RD me empurrando a pica O Pose vai catucar, catucar tua buceta RW vai catucar, catucar, catucar Esse é o pique do G, vambora, vambora família, tá na pista aí Quem gostou compartilha geral aquele pique Dô mais um na troca do homem, mais esperado o troca do sábio Vambora, vambora, vambora Manda pra elas, manda pra elas Pode, pode gostar comigo, mas tem que ser no singelo Vambora, 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 vambora Pula no pau piranha, pula no pau do malvadão Pula no pau piranha, pula no pau piranha É caralho, vambora, vambora família Pula no pau piranha, pula no pau do malvadão Pula no pau piranha, pula no pau do malvadão Esse é o pique família, esse aí foi o do mais um do homem Valeu, piquezinho, valeu, curtinho mesmo Pra geral curtir a vontade, compartilha geral daquele pique Alô moleque gringo, isso aqui é foda Eu sei amor, tropa do sábio, vambora, 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 família, tamo junto Vambora, negadinha de neve, vem, passa aí do jeito certo, vem cá Eu fude com MC 12, vem pra casa em sentimento Eu fude com RW, vai pra casa em sentimento Eu fude com R.W., vai pra casa em sentimento Eu fude com R.W., vai pra casa em sentimento Eu fude com R.W., vai pra casa em sentimento Eu sou sem sentimento, mas vai chata te adorar Eu sou sem sentimento, mas vai chata te adorar Eu fude com o Lourinho, vai pra casa em sentimento Eu fude com o R.D., vai pra casa em sentimento Eu fude com MC 12, vai pra casa em sentimento Eu fude com o RW, vai pra casa em sentimento Vai no pique da puta, trarangu, tando Vai no pique da puta, trarangu, tando Cuida do putinha que o cozy não presta, só cachorro te bota pra mamar Cuida do putinha que o runner não presta, só cachorro te bota pra mamar Cuida do putinha que o runner não presta, só cachorro te bota pra mamar Me dá do putinho e a rede não presta Só pra teu cu te botar com o mamá Quatro por quatro dá oito menos dois É isso, pô, pô, pô Amael e os amigos Amael e os amigos Que é f*** As torres gêmeas Segura, mané Segura, mané